E tem ninguém que acha que é seis da tarde e não são seis da tarde também. E tem ninguém que acha que é seis da tarde e não são 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 seis da tarde também. Mas o romper da aurora, a minha não demora. Mas o romper da aurora, a minha não demora. Basta que você confesse que sempre está se aceitando. No dia, no lugar de cor, eu não me reconheço e não estou. De satanagem, eu te sinto bem e melhor. Coração. Vida cheia, basta que a gente fique enquanto a noite toda eu adora. Vida cheia, basta que a gente fique enquanto a noite toda eu adora. Vida cheia, basta que a gente fique enquanto a noite toda eu adora. Vida cheia, basta que a gente fique enquanto a noite toda eu adora. Vida cheia, basta que a gente fique enquanto a noite toda eu adora. Vida cheia, basta que a gente fique enquanto a noite toda eu adora. Não me reconheço e não me reconheço e não me reconheço e não estou. De satanagem, eu me sinto bem e melhor. Vida cheia, basta que a gente fique enquanto a noite toda eu adora. Vida cheia, basta que a gente fique enquanto a noite toda eu adora. Assim, contando com a noite toda eu adora.